Sim, como vota o PSB? Acumulando o tempo que eu dividi com... O senhor tem... Um momentinho que eu vou aqui. Três. PSB ficaram reservados dois minutos para o senhor. Não, três minutos. Então o senhor soma com mais um. Dá quatro, exatamente. Não, dá três. Ele consente, não vou, tudo bem, positivo. O senhor tem quatro minutos. Presidente, senhores e senhores deputados, nós estamos no último destaque. Aqui os senhores deputados e senhores deputados tiveram a oportunidade de explicitar as suas posições à luz da sua consciência, muitos dos deputados, outros cumprindo o papel da decisão partidária, como é o caso do próprio, dos membros do PSB nesta comissão. Os debates em torno dos diversos temas que constam do relatório do deputado Arthur Maia foram questionados, analisados, examinados, sem que nós tivéssemos uma resposta, tivéssemos uma posição muito clara em relação a muitos dos pontos que aqui foram levantados, como é o caso dos servidores. E o próprio relator evidenciou, em diversos momentos, uma atitude, com todo o respeito pessoal que eu tenho ao deputado Arthur, mas uma atitude até jocosa com a maldade que esse relatório perpetra contra o povo brasileiro. E os questionamentos, ele chegava a dar risada. Agora nós teremos a oportunidade, com esse destaque apresentado pelo PSB Sol, de um referendo. Ora, importa, senhor presidente, é importante, é relevante este referendo. O referendo é uma medida de ajuste dos desajustes que aqui foram praticados, dos desajustes que muitos dos senhores e senhoras deputadas adotaram. Portanto, é uma medida essencial. Nós não podemos entender, os deputados aqui, serem tão importantes, tão essenciais, ao ponto de acharem que só as suas opiniões são importantes, desprezando a opinião da sociedade. Isso porque, na nossa opinião, as alterações no seu conteúdo, na sua extensividade, atingem fundamentalmente os brasileiros e as brasileiras. O referendo é medida acertada. É ouvir a população, ouvir aqueles que são diretamente atingidos pelo conteúdo da proposta aqui apresentada. São os trabalhadores rurais que serão atingidos na alteração das regras hoje vigentes para as suas respectivas aposentadorias. Os assalariados e aqueles da agricultura familiar. São os professores, são as forças de segurança pública, quando se estabelece piso mínimo e lhes retiram a condição de aposentadorias especiais. É também analisar, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, no meu caso, por exemplo, os trabalhadores da construção, propor para a integralidade 40 anos de contribuição numa atividade em que os trabalhadores, num conjunto de ações do país, não têm a possibilidade de ter uma permanência profissional, um vínculo empregatício permanente. Daí, porque nós entendemos que as contribuições são intermitentes e eles jamais alcançarão a integralidade. E um homem que começa cedo, aos 16, 17 anos, chega aos 65 anos, estenuados pela inclemência do sol, pela chuva. E como é que este homem, 65 anos, terá a condição de aposentar-se e garantir o futuro da sua própria família, a dignidade familiar? Nós vamos analisar aqui os servidores públicos, as maldades praticadas quando você impõe maiores sacrifícios. Nós vimos e debatemos aqui o DVS apresentado pela própria bancada do PSB, um DVS de bancada, e que muitos reconhecem a necessidade de promover justiça, porque o Estado está aqui com este ato, promovido pelo relatório, é fazer um passamuleque nos servidores que acreditaram na capacidade, na segurança jurídica do Estado de lhes dar a proteção e, neste momento, se quebram a regra jurídica importante para o equilíbrio... Concluindo, o PSB aqui sabe desta importância. E como disse um deputado aqui, que um falou de tomar cerveja, quer continuar bebendo a cerveja, outro falou da Ambev, no meu caso é que eu não quero que a sociedade tome essa dose venenosa que aqui está se aplicando contra os interesses do povo brasileiro.